Bom galera, nesse videozinho aqui, vou mostrar pra vocês como aparecer essas bolinhas brancas, tá vendo? Quando você clica na tela do seu celular Android. Inicialmente você tem que ir lá no menu da configuração, que é essa engrenagenzinha. Você vai procurar no seu dispositivo. Você vai lá na parte de baixo, onde tem a opção sobre. Quando você entrar na sua opção, você vai procurar onde está escrito versão do Android. E vai clicar várias vezes rapidamente, até ativar a opção de desenvolvedor. Você vai clicando assim, aí ele vai ativar a opção de desenvolvedor do seu aparelho. Aí você volta a uma tela, observe que eu tenho aqui, tá vendo? Aqui em amarelo, opção do desenvolvedor, tá vendo? Cliquei aí pra vocês verem. Aí você vai entrar nesse menu. Vai abaixar um pouco. Até achar a opção entrada, mostrar toques, tá vendo? Colocar aqui em cima, você vai achar algo relacionado assim no seu aparelho. Vai estar escrito mostrar toque, exibir toque, algo do tipo. Se você desativar, eu toco, não acontece nada, tá vendo? Agora se eu ativar, o toque volta, tá vendo? Então assim, tem gente que gosta de usar o aparelho assim, tem gente que não gosta. Isso aí fica a critério da pessoa. Era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal pra dar aquela força. Um grande abraço e até a próxima.